Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de ACS, galera, eu queria tentar mais uma vez a gente atacar aquele carinha que deu um pau na gente, só que infelizmente até eu me recuperar ele já saiu de lá, então o que eu vou fazer? Eu vou invadir o território dos caras, não vou invadir a terra deles né, porque vai ter uns 20 malucos daqui lá de 8 milhões, 10 milhões e por aí vai, mas eu vou invadir a terrinha aqui do lado pessoal, onde eles com certeza vão mandar alguém forte pra defender, dessa vez eu tô levando o meu personagem principal, os 3 cultivadores físicos e a nossa porradeira máxima com 2 skills de artefato desbloqueadas pra gente levar então 3 artefatos, vamos ver se isso aqui vai ser o suficiente, pra gente sobreviver aí um cara fodão, um cara picoso aí que eles podem mandar aí pra cima da gente pra, pra, né, bom, sabe sei lá o que, enfim pessoal, então estamos aqui do lado da terra de Mount 100 insects, provavelmente esses caras aqui vão ser os meus inimigos aí da série, pelo menos nossos primeiros inimigos, e vamos andando aqui na terrinha deles, provavelmente vai ter um monte de bicho aqui, é, vai ter mesmo, porque isso aqui pessoal, é onde eles farmam, como que é o nome? Olha os artefatos doidão, onde eles farmam, caramba, porque que você tá batendo tudo torto, bate ali, vai dane-se, já tinha matado, acho que já tinha matado na real, ah, ele já morreu, foi instantâneo, uau, tá, limpa aqui antes que os bichos venham encher o saco, vão todo mundo pra cá, cadê o maluco? Olha a velocidade desses treco, velho, tá, vamos ficar mais ou menos assim, um pouco assim, opa, chegou, Zuzu, Zuzu Mafu, peraí, esse aqui é mais fraco, tem 5.8, bom, não sei se é mais fraco, né, tem menos que isso, não significa muita coisa, ah, tributos mais ou menos, ah, quicense mais ou menos, batalha 20 de 20, isso não é muito bom pra nós, Artifact Master 20 de 20, isso não é muito bom pra nós, e tem um algodão de 1 de poder e 1 de 19, é, é meio boas, tá, tem alguns bagulhos aqui, resiliência natural, lifespan mais 42, redução de dano de terra, não sei se eu ia usar esse, e esse menos divindade, tá, review nectar, isso aqui é bem caro, bem raro, e um artefato que aumenta resistência a dor, bom, vamos lá, vai, Mount 100 Insects, só vai, manda todo mundo, então ele mandou aqui, né, as bodeguinhas dele, e a gente vai tentar contra-atacar, né, nós temos aqui 3 pessoas, 3 pessoas, eu vou ligar o Berserk, tô nem aí, não vou nem, nem pensar duas vezes, Berserk, Berserk, e, cadê? E o Urso, Hidalgo, uma, já foi, Hidalgo, aqui, pronto, certo, liga esse bagulho também, liga esse bagulho também, liga tudo, vai, Sarrafos, pronto, Zuzu, é, 5 milhões é muita coisa, pessoal, enquanto isso, ó, os artefatos estão brigando ali, o meu personagem tá carregando o artefato já, já perdeu tudo, beleza, vai soltando magia, enquanto isso, certo, e a gente socando ali, e Zuzu tankando, pessoal, e Zuzu tankando, E aí, fi, dá pra soltar mais um, eu acho que é tipo, 100%, né, quando você faz isso, é pra acertar mesmo, sem, sem risco, vai, mano do céu, duas mordidas e um socão, duas mordidas e um socão, como é que tá aqui, Jobs, tá aguentando, ah, os artefatos dele batem bem pouco, né, bem, bem, ah, é verdade, velho, tô moscando aqui, eu trouxe os artefatos, Spiritual Traveling, tá, tira esse, Dark Armor pode até deixar, não tô levando porrada direto na vida, absorção de Ki, bom, bota o Dark Armor, então, ó, 1.991, tá, quase 2.000% a mais de dano de artefato, e vamos torrar, né, a vida é daqui, ó, cadê o Zuzu? Tem, cara, tem 700.000 de Ki no artefato, o artefato dele é uma porcaria, olha isso, mas não, quase não perde Ki, assim, né, quando ele tiver que recarregar isso aí, é quase 1.000.000 de Ki que ele vai ter que gastar pra carregar e lascou, ele vai ficar sem. Como é que estamos aqui os três? E Dalg tomou um pouquinho de dano, por sorte esse cara realmente é meio fraco, pessoal, olha, ele tá fazendo, tá vendo, barreirinha de defesa, nem tá lutando, só tá tancando, você tancar bem, fi? Vamos ver, pronto, ah, tanca pra caramba, habilidade 70, maravilhosa, certo, pronto, caiu, caiu, haha, aí, pessoal, quem disse que a gente não conseguia? Dependendo do maluco aí, a gente consegue, ah, uma moto por algum motivo, tá sempre andando, parece que tá ameaçada, né, não sei o que que acontece, deixa eu ver, Fearless Berserk, Hunger Resistant, não é alguma coisa que tá equipada, né, não sei se é por coisa de semi-deus ficar andando assim, tá vendo? Meio flutuando, pode ser que seja, pode ser que seja. Ah, tá andando normal, é coisa de humano, humano é meio lerdo. Tá, tá, dá pra gente pegar essas coisas aqui então, certo? Dá pra pegar aquela arminha ali, não vai, não vai valer nada, Nael, vamos dar um search e vamos dar uma interrogação aqui com o meu personagem, ver se a gente tira alguma coisa, sei lá, interrogar, vamos lá, Mount 100 Insects, só tem você, véi. Ah, deixa eu ver, segredo, traços, conhecimento secreto, não sabe, não vai falar, né? Fala de novo, fala de novo, pode, não vai falar nem a pau. Tá, eu quero fazer, né, interrogatório. Não tem não, o sou, o bagulhinho, ó rapaz, tá vendo ali? Pois é, nem eu, sumiu, não tem. Tá, a gente vai levar os talismãs, vai levar esse bagulho, certo? E, então, demos um raid de sect uniforme, é, podemos levar nessas roupinhas aí do bichinho. Tá, é bem ok, essa aqui é 80, tá bom? Leva aí, pior, não é a pior coisa do mundo. E, a gente vai dar um pau nos bichos aqui, que estão, né, fazendo corpo mole. Nossa, acho que eu matei o coelho lá, sem nem perceber, velho. Certo? E agora a gente vai, então, opa. O único que eu não vou, tá vivo. Olha lá, tím, pronto. Butcher, vamos ver se a gente vai pegar alguma coisa desses bichos. E, ó, pessoal, quem disse que nós não conseguiríamos sobreviver uma invasão leve, né? Se a gente mandar uma tropa forte, a gente consegue fazer uma invasão e acabar aí com alguns bichos. Remold, tá. Alguns danos tomados, né, acabam se tornando alguma coisa melhor. Então, melhora aí um pouco. Tempera de flash. Boa. E, vamos ver. Não dropou nenhuma joia, né, infelizmente, da alma. Pior que é aqui que busca e não dropa nem a pau. Peraí, tem um lugar ali do lado. Ó, vem cá. Isso pra nós. O que que tem aqui? Tem um manual. Spirit Splitting. Olha, aquela skill que faz o espírito primordial se dividir. Pronto. Acabou o bichinho. A gente tá, então, com duas lanças de gelo. E aquela joinha ali que não tem elemento, né? Então, vale tudo. Tirei do meu personagem principal. Tô usando aqui. Mas, assim... É ruim? Não? Da hora, da hora. Ó, pessoal. Aqui, a gente vai, então, pegar basicamente todos os corpos. Provavelmente não tem nada, né? Normalmente não tem... Ooooooh. Isso aqui tá esquisito. Vamos lá. Então, normalmente não tem nada nesses lugares aí. Mas, vamos deixar todo mundo dar uma bizonhada. Ó, a chacana de gelo, tá? É porcaria das diversas baixas qualidades que existem. Normalmente é isso. Então... Tira tudo, filho. Tira tudo. Caramba. Mãe do céu. Pode ler, Doros. Não tem nenhum pra pegar eles. Mas, nesse caso, tinha. A gente ganhou algumas coisas interessantes aí. E eu tô comendo o meu tempo dos semideuses. Maravilha. Vamos lá pegar logo as porcarias que derem. Tanto faz. Só enche alguma coisa e vambora. Pessoal, ao invés de vender... Ah, Immortal Essence 10. É isso que eu queria ver. Queria saber o que acontece se a gente comer esses artefatos fuleiros que, às vezes, a gente ganha. E a Immortal Essence... Eu tinha bastante isso. Não tinha. Como é que funfa? 10 Blossom. Deve estar lá no fundo, né? Se eu não tinha... Illusion. Aqualuna Immortal. Tem 41. Não tinha muito, né? Então, aumentou aí bastante a quantidade que eu tinha. Vamos deixar meus personagens voltarem. E... Galera, o nosso artefato aqui, eu acho que tá funcionando. De vários que eu identifiquei. Então, esse aqui, mais 100% de consumo de comida. Só que eu não tô colocando ele certo. Eu tô colocando ele correto. Então, ele vai cagar todo o Feng Shui. E ele vai ter o efeito contrário. Então, é menos 100% do consumo de comida. Ou seja, quem tá aqui dentro vai comer menos. Certo? Nosso objetivo, então, também, né? Um dos objetivos nossos. É ficar craftando um monte de tranqueira. Inclusive, já saiu aqui. Era o Fang, tá vendo? Saíram mais... É, saíram 3 aqui que a gente pode identificar. Pra ver o que eles vão ver. A Gabriel Breakthrough. Ficou uma porcaria normal. Gabriel, vai upando aí até a gente chegar no próximo nível, né? Esse aqui vai ser ruim. O próximo vai ser ruim de novo. Aí, daí sim, que vai vir, né? O próximo... Deixa eu ver se você medita. Não. Bom, vai fazendo aí. Aí, no próximo nível, que vai vir o bom. Enfim, a gente tem que identificar. Inclusive, Gabriel, chega aí. Identifica esses negócios pra mim, please. E diz aí o que eles fazem, né? A gente vai, então, ver se tem mais algum de consumo de comida. Preferência que seja incompatível com a sala pra gente aumentar o bônus negativo de consumir mais comida. Sim, é bizarro. Mas sim, a gente tá invertendo, né? Consome mais comida. Ao contrário, consome menos comida. Bônus inútil. A maioria das tranqueiras que você faz aí sempre são bem porcaria, né? Olha lá. Esse aqui vai ser... Costura. Véi. Aí eu vi vantagem. Ouroboros aqui. O último que faltar, pessoal. Olha. Mais 300% de... Ah, rapaz. Mais 300% de consumo de comida. Esse aqui é o bicho. Esse aí. Ouroboros. Vamos lá, então, colocar ele lá em cima também. Preferência, né? Incompatível. Pra gente tirar o consumo de comida. Porque assim, os carinhas físicos, pessoal, eles comem muito. E conforme eles vão evoluindo, vai aumentando ainda mais a barrinha de fome. E aí eles vão ficando com muita fome. O bicho senta ali, come 6 bagulho de comida. Senta pra meditar de novo. Logo, logo, tá com fome de novo. Vai lá, come mais 6 bagulho de comida. E assim, você basicamente fica lá trabalhando, né? Fazendo um monte de tranqueira só pro carinha, né? Físico. Pra ele, né? Pra alimentar aquela criatura. Então, é foda. É bem foda. Deixa eu ver. Esse aqui. Incompatível. Incompatível, né? Mais 100%. Mais 300%. Agora, deixa eu ver. Ô, rapaz, ó. Nem desce, velho. Olha isso. Nossa! Muito bom. Nem come mais. Beleza. Comida é basicamente só dar essência de... De... É, essência de terra. Então, assim, quanto menos comer, melhor. Porque, assim, não precisa de essência de terra. Se eu precisasse, eu botava uns cocôs aqui e tava tudo ótimo. E a gente respirava e usava elas. Então, assim, né? Não tem vantagem. Se você quiser comer alguma coisa por causa da essência, você vai lá, tira do freezer e come. Você não precisa ficar comendo um monte de tranqueira pra dar essência de terra. Enfim, os maiores cumilões aqui do templo finalmente vão fechar a boca. E se eu achar ainda mais coisa que reduz, né? O consumo de comida é ótimo. Eu deixei... Já desde o começo preparado pra isso. Deixei uma, duas... Ah, é hora pra ter... Aqui, ó. Três, quatro. Então, tem quatro pedestais. Se precisar, a gente tira algumas bandeiras aí. Mete mais bagulho de comida até esse bagulho aí parar de vez. E falando em parar de vez, aquela monstra aqui... Aqui, ó. Beast Cave. Beast Cave, place mantra... As bestas animais. Mas algo veio... Aconteceu... Algo horrível aconteceu. E foi gradualmente abandonada e ninguém pode entrar. Malticandredinsa que se parece que é maldade pura. Pura! E falando em maldade pura... Tem algum pedido aqui com o Loom? Diamond, Diamond, Diamond não quer nada, né? É, a gente vai ter que esperar o Diamond aqui. Vamos ver se vocês vão ficar felizes aí com a estadia. E vão embora, please. Isso. Espero que vocês fiquem felizes aí com a estadia. E me deem aí o último push que falta. Falou assim, ó. 984. E aí, com sorte, a gente consegue destravar a última arte aí. Física para humanos. E quatro físicos eu acho que já tá ótimo, velho. Não vou inventar muita coisa, não. Então, esse Breakthrough aqui... Não é Golden Core nem nada, né? 50%, 70% aqui. Vai lá. Aproveita o que... Inclusive, pessoal, notei aqui, ó. A densidade aqui. Cinco estrelinhas. Mas esses valores aqui são que nem o Golden Core, né? Falar, ah, não. Tier 1. Tier 1 é o máximo. Sim e não. Tier 1 é o melhor. Mas você pode fazer um Tier 1 que é duas vezes melhor do que outro Tier 1. E aqui, a questão de que eu acho que também é a mesma coisa, pessoal. Vendo esses personagens aqui. Então, o Cocô de Dragão é um dos objetos que mais junta aqui no jogo inteiro. Então, aqui o Ki tá muito, muito alto. Tá muito forte essa sala. E vocês viram, né? Tipo, 50%, 70%. Mesma coisa as duas salas, né? Pra um elemento neutro. E... Só que um é muito, muito, muito melhor do que o outro. Então, coisas aí pra se considerar. Inclusive, Gabriel, como é que tá? Tá quase aqui na encarnação. Muito bom. E aí, a gente vai deixar de Primordial Spirit no meio. Provavelmente vai virar um bichinho fortinho, cara. Já tá com 225 mil aí. Apesar que a gente já pegou o Godas of Grain Blessing. Eu não lembro. Eu peguei o Spirit Gale. O Spirit Gale também dá bastante. E aí, depois, eu tenho que usar a Sun Peels. Juntar um pouco aqui. Não, um pouco não, né? Tem que juntar uma caralhada de Influenças. Não tem jeito. Vamos juntar aqui mais gente. Porque eu vou precisar de mais... Muitas joias pra refinar. Muitas tranqueiras. Falando em tranqueiras, pessoal. Nosso Shindal também tá meio travado. Porque eu preciso chegar em 200 de mente. E eu tô com dificuldade de chegar nisso aí, pessoal. Tem que ficar... Ó, esse breakthrough. E eu acho que o próximo é meio complicado pra quem é inteligente. Porque você tem que ficar um número de dias igual a 3 mais a sua inteligência. Como eu tenho 10 de inteligência, são 13 dias que tem que manter o estado mental em 200 de stress abaixo de 50 o tempo todo. Ah, e se você ficar um dia errado? Então, começa de novo. É foda. Demônia Sekt deu mais 24 pontos. Foi o suficiente? Demônia Temple. Olha... Respeito, amigo. Não sei se isso aqui conta com o máximo. A gente pode dar uma olhada. Ou se eu tenho que realmente passar um pouco mais disso. Se for o caso, o jeito mais fácil seria vazando uma Nirvana Pio entregando ali. Fácil entre aspas, né? Vamos ver. Void Leader. Qual que é o nome do maluco? É Situquan. Beleza. Vamos ver se ele tá por aí. Se não tiver, a gente vai lá e... E ver o que vai fazer. Vou tentar conversar com o cara. Pelo menos no guia, né? Fala que você tem que aumentar a reputação com o Sekt, né? Com a seita deles. E aí você entra no local e dá um trigger num bagulho que ele vai te dar um presente. Alguma coisa do tipo. Qualquer coisa a gente tenta falar com ele também, né? E subir diretamente a relação com o líder. Ou se o Situquan tá por aí. Situquan. Situquan. Não. Situquen. Com o Chaco. Tem uns bagulho ali. Pô, velho. Eu sofri tanto pra matar um... É um... Um... Carinha bom deles, né? Um Elder. Que eu acho que nem era tão bom assim. E... Imagina que se você viesse invadir, né? Um... A terra dos outros e tal. Você provavelmente ia ter que enfrentar uns 10, 20 Elders. Com certeza a gente vai ter que fazer formação pra dar certo. Mas não tem nem ponto pra brincar... Pra... Pra brincar de tentar entender as formações. Pra você terem noção. Então a gente tem que fazer... Tem que gastar um monte de ponto lá. Pra depois tentar ver se a gente consegue fazer uma formação da hora. Porque você tem que aprender as formações. E depois subir a maestria de formações. Foda. Véi, tartaruga é meme. Olha, deu pra convidar uma galera aqui. Mas o líder aqui, o Situquan, aparentemente está em Blazynast. Não tá aqui não. Então, não sei se era pra ter parecido ou não. Ou se realmente tem que maximizar. Ou se a gente tem que visitar essa criatura aí. Lá em Blazynast. O problema é que... Eu não sei se eu posso levar lixo. E quebrar a defesa dele, né? De graça. A gente pode tentar. Vamos tornar aqui. Será que se eu matar ele? E botar outro lugar fica melhor? Às vezes fica, né? Porque às vezes o próximo... Mas eu não sei se vai quebrar. A chance também da gente pegar o Barbarian Bode e não sei o que lá. Não sei nem se esse é o nome, né? Da arte. Porque o manual que eu vi lá, ele tá com um dos nomes... Assim, parece que era tradução antiga chinesa. Então tá tudo zoado. Tá. Blazynast. Onde tem um tal do Blazynast. Aparentemente é uma das localizações que eu ainda não tenho no mapa, pessoal. Se fosse chutar, talvez no Great Desert, né? Que Blazynast me lembra. Deserto. Aqui eu já vi tudo. Também. Cidade da Bunda lança também. Grande Planilha. Pode ser que tenha mais alguma coisa aqui. Então poderia ser nessa região também. Ali eu não descobri nada, né? Heaven's Peak. E é. Bom. Vamos deixar aí, né? Vamos deixar esses personagens aí... Morando aqui, basicamente. E vamos ver se eles vão dar resultado aí. Ah, aqui lá é 2.400. Tá. Vamos ver se a gente vai conseguir... Né? Uma coisa. Ô, rapaz. Hoje o leilão tá bonito. Quero... Quero... Um osso... De uma... Ô, deve ser osso de dragão, velho. Quero, quero, quero... Beautiful Awakening Stage. O que é isso aqui? É um touro? Eu não sei. Quero... Snake. Talvez... Chaos Jade. Não sei o que era, mas... Velho. O que é um Prime Pill? Expiação dos... Tá. Ganha dois sub-espíritos. Toma uma vez na vida. Velho, quero tudo, velho. Tá, vamos lá. Talvez eu não pegue os animais. Mente maligna. Ele aumenta o potencial, né? A pessoa renasce com um grande potencial. Que porra é essa, velho? Tenzão. Cuidado que eu não posso gastar todo o meu dinheiro com um negócio que não é essencial. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Pode levar. Pode levar. Vixi. Nem a pau. Tem coisa mais importante. 6.500. Vai lá, filho. É bom, mas eu não vou usar. Isso aqui aumenta o potencial e é pra você encher o caldeirão mais rápido. Não é essencial. Esse aqui é um medicamento milagroso que pode salvar a vida de uma pessoa. Eu tenho uns na reserva. Se vai ficar nesse preço, eu não vou comprar. E eu achava que eu era rico. Ué, é o mesmo nome aqui? Certo, isso aqui deve ser osso de dragão. Essências muito importantes. Ou... É, de uma besta, né? Não é osso de ancião nem nada. Olhem, os caras não estão subindo tanto o preço assim. Dois já saíram. Eu acho que a gente levou. 3.200. Não é um preço bom. Heaven's Breath. Cara, eu tenho mais um na reserva. Se o preço ficar zoado, eu não vou comprar, não. Vou levar. 8.000. Pode levar. Regulação é que não falta aqui. Ah, eu não vou fazer, bicho. Isso aqui a gente compra fácil. Não precisa ser também nesse nível. Isso aqui é basicamente um animal que tá pra despertar, pra fazer um Yawai. Eu já tenho dois. Dois Trig. Esse aqui parece que é pra reduzir o Atainment de nenhuma origem. Ou seja, o Talismã e Jade Purity. Pode ser interessante. Dá pra comprar por dois de conexão esse aqui, velho. E ainda tem uns bagulho aí pra gente comprar, hein. 5.000 por isso? Dois de conexão? Não, leva aí. Snake também não. Aí. Agora eu não sei o que é isso aqui. Ah, usa ele. Torch Dragon. Menos 5% de dano elemental. Eu dou um pequeno bid, mas eu não vou comprar isso aqui por um pessoal. Não, pode levar. 7.000, pode levar. Prime Peel. Dois Sub-Espíritos. Pra o que a gente quer fazer, esse aqui eu preciso a qualquer custo, pessoal. Vamos subir. Ó, o pessoal já tá passando. Só tem esse maluco aqui. 5.000. Droga! Pronto. 5.200. Lá se foi uma grana. É pra isso que a gente tá aguardando. Já adivinha também? Meio caro esse negócio. Meio caro. É muito bom. Parece que é um item legal de gathering. Ele é neutro e eu acho que ele se adapta ao Feng Shui da área. Eu gostaria de ter esse negócio até porque tem gente que quer isso aqui de presente. E eu não vou gastar um monte de conexão pra pegar esse bagulho. Se eu puder gastar só Preda, eu vou conseguir só com Preda mesmo. Só tem o Gordinho lá querendo também. Vai, Gordinho! Beleza. 5.300. É nosso. E aí a gente ganhou então a Prime Peel. Sabe-se lá o quê? E a Jade. Que era um osso de ferro de Fênix. É, a gente vai ter que ver o que é isso aí. O que era osso de dragão? Eu tenho uns corpos especiais que eu preciso comer na essência de dragão. Inclusive dos ossos, né? Pra alterar o crânio e tal. Se eu não me engano, da arte normal, você tem um bagulho assim que tem que usar. Então, deixa eu ver falando nisso. Você tá vendo? Cara, na real eu acho que eu posso deixar os personagens chegarem no limite sim. De boa. E aí eles nunca mais vão... Tipo, você bate na primeira tribulação e já era, né? Teve um blan de tratamento. Subiu pouco a relação. Maravilha. Vamos ver aí, Fih. Já tá chegando? Traz aí os bagulhos. Vamos ver o que você vai trazer aí de presente. Vai, Vampiro e Baleia. Mano, você tá lerdo, hein? Tá chegando, tá chegando. Era aqui que entregava? Nossa, eu tô viajando. Não era aqui, não. Ah, Vampiro e Baleia. Foi entregue em algum lugar aleatório. Tá, até achar os bagulhos. Bom, já que eu não achei meu osso, eu vou comprar um monte de Art Flux. Porque, eventualmente, vai precisar de qualquer forma. Então, eu vou confirmar essa... Na real, eu acho que eu não preciso nem de... Eu posso fazer, tipo... 4 desse. E, deixa eu ver. 7, 8, 9. E aí a gente finaliza aqui com algumas lanças e tal. Só pra... Só pra gente ter um pouco mais de Wicked Flux. E aí vai poupar um pouco de tempo, né? Depois pra gente catar no meio do nada. Tá ótimo, né? Ótimo. Beleza. Vamos ver se vai dar uma bela de uma esvaziada. E dando uma bela de uma esvaziada... Quem sabe, né? Não chegam aí... Eles não trazem o osso de Fenix que a gente comprou. Porque, cara... Ai, 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 ai. Achou. Divine Jade, boa. Divine Jade também tá ali perdida. Divine Relic e tal. Fenix Bone. O que ela faz? Gather Key 50. Range 3. Magnífica. Tá, é um item de pegar... Quer dizer, né? Você pode comer ele também. Mas, a princípio, a gente pode ser... Pode usar isso aqui como item de catar energia. Então, por exemplo, eu posso botar esse Fenix Bone aqui. Bota aqui, né? Place. Cadê? Remove. E bota o Fenix Bone ali. Place. Outra coisa. Essa Jade aqui, a Fenix Jade, parece... Pelo que entendi, ela pega... Fenix, não, né? A Jade Vina, eu acho que ela pega... Pelo menos, era pra ser neutro. Aqui, o elemento é mais forte ou não? É mais pedra. Se eu colocar ela num lugar que tem, sei lá... Mais madeira, será que ela ficaria madeirada? Deixa eu ver quanto que ela junta de energia. 35, Range 3. É, mais ou menos, viu? Bem, mais ou menos. Vamos só pra testar. Colocar ela num negocinho de gelo. A Jade vai remover esse item. Dá um ban pra ninguém tirar ele de... Ô, corolho. Ninguém tira ele de lá. E vamos colocar ali pra ver se muda alguma coisa. Certo? Caraca, velho. Fui lá, vendi tudo. Boa. Eu fui lá, vendi tudo e aí eu apertei aqui e acabei achando. Maravilha. Muito bom. Mas, enfim. Vamos ver depois aí. O pessoal provavelmente vai ficar ocupado aí, trazendo um trilhão de coisas lá pra baixo. E trazendo também as coisas aqui pra cima. Ah, Chokin acabou de descobrir um lugar. Misty Cavern. Boa. Olha lá. Que bonito! Um panda, velho. Caverna manifestada. O que é isso? Panda fêmea. Do nada, velho. Ganhamos um panda. Tá passando pela área. Você vai embora, é isso? Ah, não sei. Deixa o panda aí, velho. Não vai fazer nada de mal pra ninguém, né? Então, deixa o panda aí brincando. Quem chegou nos limites? Gabriel. Só vai. 100%. Manda ver. Gol. Quem mais? The Walker. Você tá em Seven Slaughter e Blade Pill. É aqui o Golden Core já? Season tá no final. Breakthrough. É. Aqui mesmo. Golden Core. Tá, Yin Yang. É só esperar o Yin Yang. Aí, já tem uma pessoa pronta pra quebrar o Golden Core. Ainda bem que eu comprei um monte de tranqueiras. Vamos lá. Tem Art Fluxes? Não, não tem Art Fluxes. Quer dizer, tem sim. Panda veio para o Sect. Parece gostar de vir aqui, de morar aqui. Tá bom, mano. Vive aí. Tem, na verdade, dois Art Fluxes. Você já comeu o carolho. Tem Walker. Você comeu alguma coisa? Comeu nada, né? Certo. Nem aprendeu as habilidades ainda. Um, dois. Ah, pílula venenosa. Vai comer aqui. E aí, depois a gente vai ver o que vai fazer. Viu mais um pouco de reputação. Eu acho que tem que ficar no máximo do máximo mesmo do Daimonia. Quase certeza que é alguma coisa assim. Fica uma dica interessante aí, pessoal. Se vocês forem... Blessed, você ganhou um monte de fama. E, rapaz, viramos abençoados. E a minha fama sumiu. Eita, porra. Foi por causa do load game, né? Do Bilu. Eu acho que foi. Enfim, eu acho que eu fiquei abençoado por um tempo aqui no Feng Shui. E aí, eu ganhei um pouco de reputação que vai trazer mais inimigos. Enfim, falando em dar load, fica aí a dica, pessoal. Quando você for tomar... Isso aí, inclusive, ele dá a dica. O próprio jogo fala disso. Uma parábola, quando você está dando load game, alguma coisa assim. Aparece aquela tela de load e fala... Um dia, um... Sei lá, um monge foi lá e comeu muito pão. E aí, o pão tinha muito ki. Aí, ele foi comendo pão com ki, pão com ki. E ele explodiu. Aí, você fala... Ah, é da hora, né? É zoeira, tá? Não, não é zoeira. Isso é uma dica do jogo. Então, se você for comer... Ganhei a compreensão. Se você for comer um Art Flux. Lembre-se que ele, às vezes, está sentado lá há um ano. E está juntando o ki há um ano. Parado ali, né? Sem fazer nada. E tem 10 mil de ki nesse Art Flux. E aí, se você for comer com o seu carinha noob, ele vai explodir. Então, é... Isso pode acontecer. Então, antes de você comer o seu Art Flux, às vezes, é uma boa ideia você dar uma olhada, né? Para ver quanto que ele está. Principalmente, se você está jogando no Immortal, que não dá para dar bilu. Não dá para dar load nem nada. E aí, você dá uma olhada, né? No seu ki e tudo mais. Vê se você aguenta o negócio, né? Sem morrer. Sobe aí o ki. Tem uma skill interessante que você pode usar. Que você drena o... Qualquer item do jogo, né? Você vai lá... Sei lá, isso aqui tem quanto? 62 de ki. Você vai lá, drena o 62. E aí, você usa para recuperar um pouco de ki. É uma merda. Porque você nunca vai achar um artefato aí com um milhão de ki ou coisa do tipo. Você drenar ele inteiro. Mas... Tem... Ah, história de run. Tá, tá. Um escrito por cima do outro. Mas, ao mesmo tempo, né? Você pode fazer isso aí para os novatos não explodirem. Inclusive, né? Fica a dica também. Às vezes, você está guardando uma comida, né? Realmente um pão ou alguma coisa do tipo. Está lá mó tempão. E não está estragando. Sei lá, está na geladeira. E você vai lá... Sei lá, o novato com 500 de ki vai lá e come um pão de 10 mil de ki. E pum! Explode por causa disso. Então, é. Pode acontecer esse tipo de coisa aí. Os outros sects, eles foram pedir algumas... O Skydon Palace, ele quer uma Rolling Stone. Eu acho que eu tenho uma. Quando tem esses bagulhos aqui que dão dois pontos de conexão, eu acho que vale muito a pena a gente fazer. A menos que o item seja muito, muito essencial. Eu, normalmente, sempre faço. Porque, cara, é bastante coisa, cara. É bastante coisa. A Rolling Stone está lá embaixo. Ainda não trouxe, né? Beleza. Logo, logo, vai trazer. Eu tinha ganhado numa... Aqui, ó. Uma das aventuras. Estou deixando o Shoken e viajando lá, indo e voltando 30 milhões de vezes por segundo. Para a gente ver se pegam justamente umas Hallstones. Porque, normalmente, tem algum evento, alguma coisa. O pessoal acaba pedindo aí para algum motivo. Ou a gente pode usar também para fazer armas de... Se não me engano, de terra. Uma qualidade bem ok. Vessel morreu. Pior que não dá para saber de quem que era o Vessel que morreu, né? Aí você fica... Fala... Ah, morreu. Beleza. É meu. É, aparentemente é meu. Porque não deu a mensagem falando que vai matar o bichinho. Então, é isso aí. Terminando aqui de ensinar algumas artes do Ki. A gente pode ir lá e ensinar o restante agora. Vamos ver o que faltou. O Ki-Sense... O Ki-Sense... Espera aí. Se o Ki-Sense... Como é que está? O Ki-Sense está 18. Você está no clubinho do cultivo? Deixa eu ver. Está, né? Então, realmente precisa de um pouco mais de Ki-Sense. O Ki-Sense... Outro assim. Sai daí! Apesar que falando a verdade, eu talvez tenha uma preferência... Relíquia aparece. Opa! Cara, é muito rápido. O bagulho aparece assim, tipo... Daqui a pouco já some. Enfim. Feng Shui e não sei o que. Vamos ver o que ele vai estar fazendo aqui. E cuidado, né? Para não fazer negócio com relíquia atrapalhando. Cara, é muita coisa que tem que levar, velho. Mais um trabalhador aí para ajudar. Manda ver que o negócio aqui está bruto. É muita tranqueira que vocês têm que levar para cima, para baixo. Eu comprei todos aqueles Art Fluxes justamente para me livrar de alguns dos arcos. A gente tinha uns 500 arcos. Mesmo assim, está longe, velho. Está longe de ser o suficiente. Eu estou pensando, seriamente, em fazer uma área aqui em volta. E já botar para venda imediata. Para ver se a gente se livra desse negócio. Porque, velho. Está complicado a quantidade de tranqueira que a gente tem que levar para cima e para baixo. Vamos ver se agora... Assim, eu acho que eu não vou fazer. No final de contas... Deixa eu ver se aqui tem... Quando de que guardado? 6 mil. Talvez eu não exploda. Apesar que está meio cheio, né? Mas... Vamos ver se vai dar certo. Eu estou pensando em deixar isso aqui. E a gente focar, então, em tentar fazer... Aí, não morreu. Boa. Agora vai de boas. E tentar a gente fazer o... O set, né? Do alquimista. De cultivo. E a gente fazer os caras com o caldeirão cheio pela primeira vez. E aí, depois, a gente evoluir. E se ficar um ano lá treinando de Golden Core, não tem problema. A gente usa para catar tranqueiras. Eu não vou refinar esse negócio, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Nem sei se eu fiz direito aqui, aparentemente. Ah, ele não deixa eu tomar mais. Olha só que interessante. Até por isso que é quinze. Porque não passa de quinze. Entendi. Vamos clicar aqui nem doido. Ih, rapaz. Nossa teoria aqui não foi muito boa. Passar aquela cura básica depois de comer a pílula do veneno total. Está ótimo. Perfeito. Ficou aí com 13k. Não é muito. Vamos estudar agora. Já passou tudo. Inclusive, quem que tinha? Acho que era o alquimista. Aqueles... Eu acho que era. Vem cá. O que você está fazendo ali? Tá, alquimista. O que é isso aqui? Show quem? Ah, tá. Tá sem aqui. Pitch. Cadê o Way of the Fênix e do dragão? Codex Dragon e Fênix. Aqui, mais 10% para basicamente tudo. Isso aqui é interessante pra caramba. Vamos colocar isso aí. Inclusive, eu deveria deixar isso aqui, ó. E eu acho que em todo mundo, na real, deveria ter esse negócio. 10% para tudo. É um baita de um bônus aí. Não pode deixar essa tradição morrer, porque não tem nos manuais. Certo? 10% e tal, tá lá. Muito bom. Tá quantos anos de vida aí já, fi? Tá lá esperando, né? Tá no fim do ano, mas... Do mês, não, né? Do mês, mas... Não tem pressa. 102. Obcecado e tal. Vários valores. Tá um pouquinho maior a bolinha aqui em volta. Nada mal. Favorecido pelo destino e tal. Ganância. Hum, quando come muita coisa de nível alto, ganha ganância. Não sabia, não. Tem que tomar cuidado com isso aí. Tá, vai meditando aí. Vai cultivando um pouco esse caldeirão, apesar de estar na... Ó, o trocinho tá cheio de bônus. Além de estar cheio de bônus, tá tomando aqui, né, os negócios, né, de... Tudo, basicamente. Tá tomando tudo possível e tal. Sem o set. Tá muito tempo já assim, pessoal. Tá muito, muito tempo assim. E ainda tem 89 de 2.900 e pouco. Ou seja, você fica uns 2, 3 anos enchendo o caldeirão se você não fizer o set, não fizer direito. Não vale a pena. É por isso que eu tô coletando aqui os negócios. Inclusive, alquimista, você precisa de duas skills que me faltam aí. Deixa eu ver se você tem ponto. Porque eu vou ter que colocar essas skills nos artefatos. 255... Não, 2.559. Quase ali. O que que me falta? Tá, o que tá aqui no guiazinho, que é o principal, mais importante, seria esse aqui, principalmente por aumentar o potencial que vai ser responsável pela velocidade de cultivo, certo? Tem uma skill antes que é recomendada, que é o Doctrine of Interception. Mas falou que se tiver alocado, pega qualquer outra coisa, né? Então, Intercept... Essa aqui, ó. Ela tá alocada falando que não pode coexistir com Genetic Transfiguration. Então, no caso, sim, ela está alocada. Eu teria que pegar qualquer coisa nesse estágio. A gente depois vai fazer estágio por estágio. Eu só tenho que juntar o número certo de subspíritos pra daí começar a atorar e colocar um atrás do outro e fazer o set rapidão, certo? E a última que eu tenho que pegar, além daquelas que eu tenho, né? Que são minhas, seria o Reflected Self. Se não me engano, é esse aqui. Reflected Self. Esse aqui, pronto. Já tem. Beleza. Aumenta a velocidade de cultivo. Então, né? Um set pra aumentar a velocidade de cultivo tá aí. Eu acho que é isso, ó. Configurando. Subspíritos. De 1 a 6. Já vou resumindo aí pra quem tá impaciente. De 1 a 6. Faz um set de voo aí pro pessoal voo e escudo de energia pro pessoal que trabalha lá fora. Aí começa. No sétimo, velocidade de cultivo. Oitavo, cultivo. Nono, cultivo. Décimo, cultivo. Décimo primeiro, Body Forging Speed. Décimo segundo, Body Forging Fine. Décimo terceiro, Body Forging Espiritual. São as três skills que eu tenho na minha própria árvore de alquimista. Depois, décimo quarto, seria o Interception, que é aquele que eu falei. Já que a gente não vai poder pegar, bota qualquer coisa aí no lugar. Depois vai o Genetic Transfiguration. Cultivation Increase de novo. Cultivation Increase de novo. E aí, por último, Reflected Self. E seria, em teoria, um set que daria alguns milhares por cento de velocidade de cultivo. Certo? Então, assim. O principal já tem. O restante aí das habilidades que eu falei. Obviamente, né? A velocidade de cultivo é genérico. Mas o Body Forging são essas três aqui que a gente já tem. E mais aquelas que eu mostrei na lista. É só isso que a gente precisa. E, obviamente, né? São... Dezoito Sub-Espíritos. Eu tenho, atualmente, zero. Uff. Tá. Falta aquela habilidade de se dividir. Vamos lá, vai. E começar a pegar tudo quanto é habilidade agora. Porque a gente já pegou as principais. Que adicionam Sub-Espíritos. Certo? Se eu não me engano, o meu personagem tem algumas que pode ensinar mais barato. Vamos ver se eu posso ensinar alguma coisa aqui. Espirit Gale, inclusive. Se você quiser. Muito o Ki. Essa aqui, eu acho que é a habilidade que mais dá Ki. Deve dar uns... Sei lá. 250 mil de Ki aí. Tá. Lifespan. Lifespan. Também interessante, né? A gente provavelmente vai precisar. Ganha um Sub-Spirit. Essa aqui a gente vai precisar. Depois a gente vê. Espiritual Travel não tinha. Mano do céu. Tá viajando mó devagarzinho. Velho. Nossa. Não, não. Não façam isso, pessoal. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Wise Detachment não é a habilidade que eu quero. Mas ela sim te dá mais um Sub-Espírito. Então, 400 mais 500 mais 800. Já tá basicamente acabado meus pontos. Vou precisar de mais aí também. With the Reaper não. Por enquanto, eu acho que seriam só essas, né? A gente provavelmente vai querer aquelas habilidades de aumentar o Ki máximo. Porque eu me dividindo aí um trilhão de vezes, eu vou gastar uns 5 mil anos de vida. Que inclusive eu tenho que aumentar... Cadê? Eu tenho 1.500. É, eu vou ter que aumentar pra caramba isso aqui. Eu vou ter que ter uns 5 mil anos de vida. E eu vou perder uns 500k de Ki máximo. Me dividindo aí nove vezes. Então, já viu, né? Vai ficar tudo cagado meu personagem. E ele não pode ficar cagado. Então, a gente vai se dividir um quadrilhão de vezes. Pra isso, eu vou ter que aumentar bastante esse Ki aqui. Então, ou seja, resumo da ópera. Ainda falta bastante ponto pra mim subir meu Ki máximo. Minha expectativa de vida máxima pra daí começar a me partir e repartir. Inclusive, a habilidade partir e repartir, eu tenho quase certeza que foi do Hevelin, não sei o que. Sub. Vamos lá. Sub Spirit. Esse aqui, ó. Spirit Splitting. Então, o Hevelin Stealing. Provavelmente veio dela. Milagre de manipular. A gente vai partir. Primeira vez que você parte, você não perde quase nada. Ó, ganha mais um Sub Spirit ali também. Dá pra pegar. Esse aqui eu tô aprendendo agora. Void Worship. É, tem que venerar eu mesmo. Procura aí coisas. Ok. Infelizmente, não teve mais uma Hallstone. Então, assim. Vai ter que ter ponto pra caramba, pessoal. Não tem como escapar. Pra gente fazer o set, né, de cultivo poderoso, é concentrar recursos no carinha que você vai querer fazer. Normalmente, o alquimista, né? Lembrando, Primordial Alchemy é um dos personagens que é bom pra fazer isso. Porque ele tem muitas... Tem, acho que, três habilidades que vão te ajudar no cultivo. Pera aí. São essas aqui que a gente vai colocar. Nível 2. Nível 1 você já sabe, né? Todo mundo pode aprender. Nível 2 só com Sub Spirit. Então, ó. Aumenta Potencial. Aumenta Potencial. E Aumenta Potencial. Três habilidades aí que vão ajudar bastante no cultivo. Certo? Sobrou quanto ponto depois dessa brincadeira? 666. Ixi. Tá. Enquanto comem aí uns cocôs que a gente vai precisar pra fazer a casca física. Vai ter que entortar os músculos aí. Os músculos não, né? Acho que as costelas. Chegou aqui o Mercador, finalmente. Vamos ver aqui o que tem de Trade. Vamos ver se a gente consegue se livrar aí dessas toneladas e toneladas e toneladas. De tranqueiras que nós estamos juntando. Que tá ficando insustentável manter isso aí tudo. Eu espero que não pegue os cocôs de volta. Não, né? Beleza. Tá. É. É loteria, tá vendo? Às vezes não ganha nada. Às vezes ganha. Bom, pessoal. Eu vou lá fazer essa venda. E aí no próximo vídeo... É, eu vou mostrar aqui rapidão. Basicamente eu vou pegar... Opa, Eternity Pills. Da outra vez tinha Bane, né? Dessa vez Eternity. Beleza, beleza, beleza. Vamos pegar tudo aí que tiver. E aí a gente vende tudo que eu tenho. E... Só vai.